Cheguei, são quase 5 horas da manhã, 10 para 5, acabei de chegar em Iaracaju. Vou pegar um tempo aqui, no aeroporto, depois o hotel, talvez tenta pegar os kits logo, hoje de manhã começa a expo da maratona do Rio, vou tentar pegar hoje, apesar de estar agendado para amanhã, e é isso aí, vou chegar lá, faço umas imagens para mostrar como é que está o local da Marina da Glória, quando vai ser realizado a expo. Leio, abraço. E aí, vem, pega o álbum da Sabrina. Amor que o som? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, eu tô adorando! Outra prévia! Lindo, é a casa minha, mãe!